...gratificar todas, não só a gratificação em relação a todos, mas também aumenta em relação a a desigualdade. O que está ali no projeto foi tratado e combinado pelo executivo dos escutadores, não só esse assunto, como todos os outros que estão no projeto, que elas impactam essa modificação. Isso inclusive... A modificação é a consideração de super salários em Guadalajara, o senhor já se mostrou constro no passado, como equipararam os salários do TJ dos seguidores do NIC, e também a gente vai criando o projeto. Com outros acaracitados, vai evitar isso. Com essa alteração... ...que o salário seja regulamentado por ele. Não só nessa cidade, como também com o deputado estadual de Guadalajara, eu também sempre votei contra isso. A Câmara ficou exclusiva de elaborar uma emenda à lei orgânica, para poder estabelecer e poder esclarecer que, nesses casos, também não solta massa o salário da prefeita, que é objeto aqui no município de São Paulo. Então, vai ter o teto. No definitivo da modificação, vai ter o teto? Claro, vai ter o teto. Mas a soma da modificação não vai ultrapassar o salário? Pode ultrapassar, pode não ultrapassar. Portanto, a modificação pode ser dada àqueles auditores que não estão no teto. ... 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